Música Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Isso é pra sair em São Sebastião E nem grita bonito demais É pra dar com a unidade em São Sérgio Música Música Música